Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados agora em 2023, o que representa quase 45% da população. Esse foi um dado divulgado recentemente no mapa da inadimplência no Brasil feito pelo Serasa. Em Bauru a situação não é diferente, são aproximadamente 620 milhões de reais em débitos só com o Executivo Municipal. Esse é o assunto hoje do programa Entrevista, recebendo aqui no estúdio da TV Câmara, também para a Rádio Câmara, o Secretário Municipal de Economia e Finanças, Everton Basílio, que vai comentar um pouquinho com a gente sobre a renegociação da Prefeitura com esses contribuintes. Secretário, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Diário, obrigado a todos que nos acompanham. Vamos lá, então. Agora a gente teve a prorrogação, mas começar falando sobre o REFIS, que foi aprovado pela Câmara Municipal e implementado pela Prefeitura em duas fases agora em 2023, que é o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal coordenado pela Secretaria de Finanças. Quais são os requisitos para que bauruenses com dívidas possam fazer sua renegociação por meio dessa iniciativa? Lembrando que, às vezes, a gente é muito procurado com algumas dúvidas, Diane, que a pessoa só pode fazer o parcelamento durante o REFIS. E não é assim, né? O REFIS é só um programa especial, como o próprio nome diz. Fora desse período de REFIS, os parcelamentos ocorrem dia a dia, podendo ser os tributos parcelados em até 60 vezes. O REFIS traz algumas condições especiais. Alguns descontos no pagamento à vista, em 12 vezes e 24 vezes. E uma possibilidade de um parcelamento maior para dívidas nessa lei específica, a 7.697, que foi aprovado na Câmara, que permitiu em até 180 parcelas, meses, feito a possibilidade de parcelamento, devido a, às vezes, o contribuinte ter uma dívida superior a um milhão de reais. Então, a gente fez algumas condições especiais, mas uma coisa importante que a gente pode deixar aqui, até para o contribuinte ter essa consciência, é que, mesmo fora do período do REFIS, ele tem a condição de fazer o parcelamento sem problema nenhum. Ele não precisa esperar o REFIS, às vezes, para buscar um parcelamento junto à Prefeitura. Desses R$ 620 milhões que são devidos hoje por bauruenses à Prefeitura Municipal, a maior parte é a dívida de IPTU? A grande maioria, sim. Que dívidas podem ser renegociadas por meio do REFIS e as que não podem? O que não pode no REFIS é multa de trânsito, o ISS retenção, que é aquele que você retém para depois você passar para a Prefeitura, aquele, na verdade, obrigatoriamente você tem que fazer o repasse. É mais esse. Todos os outros não têm vedação específica. Multa de trânsito, mais que é complicado devido a não poder, e o ISS retenção. Todos os outros tributos existem a possibilidade, sim, de entrar no parcelamento e ser feita essa negociação junto à Prefeitura. O REFIS foi implementado pela Prefeitura em duas etapas. A gente está na segunda. A primeira foi para clube e agremiações. Isso. Como é que foi? Qual foi o resultado que vocês tiveram? Foi muito bom. Pelo menos, assim, a gente teve uma procura dali dos clubes que a gente sabia que tinha essa necessidade de fazer o parcelamento. Foi bastante produtivo ali naquele início, porque a gente está num sistema novo tributário. Então, começar com os clubes deu para a gente sentir o sistema para depois passar para todos os contribuintes. Então, como era o primeiro REFIS nesse sistema, a gente estava meio com receio, ansioso, verificando como é que ia ser. Mas, graças a Deus, está tudo correndo bem. Foi muito bem com as agremiações. A parte de arrecadação foi ali dentro do que estava dentro da previsão com as agremiações e com os contribuintes que a gente viu que a necessidade e depois pediu até a prorrogação devido à procura e à solicitação dos contribuintes com relação a não estar conseguindo fazer. Às vezes, aquela pessoa que tem necessidade de um atendimento especial, de não ter acesso à internet e precisar buscar o agendamento junto ao Poupa Tempo. Então, a gente solicitou uma lei alterando o prazo, também foi aprovado pela Câmara. Então, essas condições, foi uma possibilidade também dos contribuintes poderem se adequar e fazer os pagamentos junto ao Executivo. Bom, essa segunda etapa do REFIS terminaria agora no dia 3 de outubro, foi prorrogada até o dia 1º de novembro. Ela vale para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Perfeito, exato. No caso dos requisitos, a gente comentou, as dívidas das pessoas que podem fazer essa renegociação, elas têm que ser até 31 de dezembro do ano passado. Dívida de 2023 não entra? Dívida de 2023 não entra. A inscrição em dívida ativa, ela sempre ocorre após a finalização do exercício. Então, o que está inscrito ali em dívida ativa até o final de 2022, todos esses tributos, eles podem entrar no REFIS. O que pode acontecer, às vezes, em alguns casos específicos, é, de repente, ocorrer a inscrição e fazer um parcelamento único e separado do REFIS dessas dívidas de 2023. Em alguns casos, é possível fazer isso. Agora, a adesão acontece em formato, por meio do formato digital? Como que ele é feito? Como é o passo a passo? Existe, agora, dentro do sistema tributário, a gente fala do sistema logado. Então, a pessoa com usuário e senha, apresenta os documentos, tem acesso a esse ambiente logado que a gente fala e, através desse ambiente logado, ele vê todos os imóveis que ele possui, todas as dívidas que possuem, os créditos a vencer e, ali, também, poder fazer o parcelamento e adesão ao REFIS. Facilita muito, a pessoa, de repente, não precisa mais pegar o agendamento, ir no Poupa Tempo, pedir um atendimento presencial. Quem tiver facilidade com a internet, a gente solicita que utilize esse meio, devido até ao Poupa Tempo, eu acredito que mais próximo, agora, do fim do REFIS, a gente vai ter um período que, talvez, nem tenha mais possibilidade de atendimento no Poupa Tempo. Então, esse acesso digital vai ser de fundamental importância e, também, ajuda a manter os dados junto à Prefeitura atualizada. A partir do momento que a pessoa faz esse cadastro, a gente aproveita para atualizar os dados. Se tiver alguma coisa ali, a pessoa verifica, se o imóvel está aparecendo aqui para mim e eu vendi ele, mas, às vezes, fez todo o procedimento no cartório e não comunicou à Prefeitura, então, ela continua, às vezes, constando como proprietária de um imóvel que não é dela há anos ou até um imóvel que ela comprou e não está aparecendo ali na lista de propriedades dela, para ela também poder regularizar isso, para poder receber o seu carnê de IPTU, para poder manter os seus pagamentos dos tributos em dia. Então, esse sistema tributário ajuda tanto a Prefeitura ali, a Secretaria de Finanças a manter essa parte cadastral em dia, mas também ajuda o contribuinte a verificar se tudo relacionado aos imóveis dele, na hora que ele dá uma geral e olha ali, se está tudo certo, alguma informação, se ele tiver alguma dificuldade, tem o plantão fiscal ali, que tem um atendimento tanto por telefone, por e-mail, até por WhatsApp hoje. Então, a pessoa pode pedir essa solicitação, de repente, retirar esse imóvel que não faz mais parte e, de repente, tendo uma execução, ela atando com esse imóvel, corre o risco da pessoa ser executada de um imóvel que ela já vendeu, por não ter regularizado essa situação na Prefeitura. Então, a atualização e manter esses dados cadastrais na base tributária da Prefeitura é muito importante. Agora, pelo site, pelo sistema digital, é possível fazer a emissão do boleto, para quem vai escolher o pagamento à vista e também o acordo de parcelamento, existe, você falou dessas possibilidades das pessoas fazerem o acordo presencialmente, mas apesar de algumas dúvidas ou dificuldades, tudo pode ser feito pelo meio digital? Tudo pode ser feito no meio digital. Hoje, por exemplo, dos 3.900 aproximados que fizeram o parcelamento, que fizeram o refiz de forma em parcelas, 33% fizeram pelo web, não precisaram do atendimento presencial. Já no pagamento à vista, dos 7.300, 5.800 fizeram já direto no sistema web, 80%. No à vista é mais fácil, porque você só gera aquele boleto e paga, mas no parcelamento também é possível. Então, às vezes, quem tem dificuldade, pede, às vezes, para um parente, um filho, um pai ou um parente próximo ali, um amigo, que ajude a fazer essa solicitação, devido agora a finalização, chega no final agora, próximo dia 1º de novembro, que é a data final, igual você comentou, a procura aumenta, o pessoal acaba deixando sempre para a última hora, então corre o risco de chegar no Poupa Tempo, tentar fazer o agendamento do Poupa Tempo e não ter mais horário disponível. Mas a gente tem essa opção web, então, se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a Secretaria de Finanças com relação ao acesso tributário, a gente também está tendo essa demanda de novos cadastros, que é importante para a gente, e o mais importante, além dessa situação de você poder fazer o parcelamento, é você manter os seus dados atualizados junto à Prefeitura e à Secretaria de Finanças. Como vocês têm sentido a adesão dos contribuintes bauruenses a essa edição do Refis, dentro da expectativa de arrecadação de vocês? Foi além da nossa expectativa, Lidiane, a nossa expectativa até no projeto de lente colocou que seria uma negociação aproximada de 30 milhões de reais, hoje a gente já superou a marca de 60 milhões de reais, então até o final acredito que esse valor ainda vai superar, então a gente dobrou acima da previsão inicial ali, faziam alguns anos que não, devido até a pandemia e tudo, que não havia o Refis, mas é isso, foi uma possibilidade, o pagamento à vista com 90% de desconto nos juros moratórios é algo que às vezes é atrativo para o contribuinte, às vezes ele tem a condição ali de fazer algumas quitações de uns tributos podendo ter um desconto nos juros moratórios, então foi surpreendente essa arrecadação, o valor negociado de 60 milhões, o que já recebeu no caixa da prefeitura algo em torno ali de 18, 19 milhões, o valor negociado de 60 milhões, deixar bem claro que 60 milhões caíram no caixa da prefeitura, alguns tem até 120, 180 meses para fazer o parcelamento e ali somente no pagamento à vista e quem já está quitando as suas parcelas, o valor hoje encaixa, relacionado ao Refis, aproximadamente 19 milhões de reais. É importante ressaltar também que feito esse parcelamento, se o contribuinte não arcar com os valores, com as parcelas mensalmente, ele pode perder essa negociação. Perfeito, 60 dias, durante 60 dias ele pode ter um atraso ali, hoje, antigamente com o sistema antigo que não tinha muito controle, a pessoa às vezes era algo manual, então podia até passar dessa data, ah, eu sei que antigamente eu deixava de atrasar, falava 90 dias e ficava lá 120 e não acontecia nada. Hoje, igual a gente falou, a gente tem um novo sistema tributário, tudo mais automatizado, após 60 dias de forma automática, os parcelamentos são rescindidos e nesse caso do Refis consta em lei 60 dias, então não deixar superar essa marca de atraso, porque, um, incide juros, multa, atualização, então a pessoa acaba tendo o que, o contribuinte tem que arcar com essa despesa e também corre o risco de perder esse programa especial, que é, acho que foi o único, ano que vem, por exemplo, o ano eleitoral não é permitido, então o ano que vem sem possibilidade de Refis, então para a pessoa manter o compromisso em dia para não perder esse parcelamento especial que foi feito agora durante esse período que a lei permitiu. Reforçando a remissão dos juros, no caso de pagamentos à vista, como você disse, 90%, mas também a remissão dos juros nos acordos de parcelamento. Perfeito, com relação aos juros que os contribuintes tiveram, esse benefício de não pagar ou não entrar na negociação, esses valores hoje algo em torno de R$ 9,2 milhões, então o Refis proporcionou aos contribuintes essa possibilidade de um desconto que hoje gerou em torno, no montante total negociado, de R$ 9,2 milhões. Secretário, então aproveitando aqui, para quem gostaria de saber quais débitos tem com a Prefeitura, consultar essa relação, verificar a possibilidade de acordos de parcelamento, quais são os contatos da Secretaria de Finanças, plantão fiscal? O plantão fiscal pode ser através do e-mail, plantãofiscal, sem o tio, arroba bauru.sp.gov.br, plantãofiscal, arroba bauru.sp.gov.br, tem o telefone 3235-1000, opção 2, 3235-1000, opção 2, e o WhatsApp, que hoje é a ferramenta mais utilizada para dúvida dos contribuintes, o ddd14-3223-1514. Repetindo, ddd14-3223-1514. E o site da Prefeitura, que é o bauru.sp.gov.br. Eu gostaria de agradecer aqui a presença no programa Entrevista pela TV e Rádio Câmara Bauru, do Secretário Municipal de Economia e Finanças, Everton Basílio, que veio colaborar com a gente aí nesse trabalho de prestação de serviços, divulgando mais uma edição do Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal, chamado Refis, que traz aí a possibilidade de você renegociar seus débitos junto à Prefeitura Municipal, com descontos nos juros de até 90% no caso de acordos de pagamento à vista, e que vai agora até o dia 1º de novembro. Secretário, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade de poder passar para os contribuintes essas opções, falar do término, reforçando que dia 1º de novembro finaliza o Refis, e solicitar novamente, manter os dados atualizados no sistema tributário logado da Prefeitura, ter essa possibilidade, verificar os imóveis ali, ali você vai ter como gerar um boleto, fazer a opção depois do IPTU digital, da opção do IPTU digital com desconto já para o ano que vem, ali vão ter todas as opções. E, gente, só fazendo um complemento numa pergunta que você fez, com relação aos créditos que não entram, lembrando também que os optantes do Simples Nacional dos créditos não entram também na negociação do Refis. Multa de trânsito, ISS e retenção, e principalmente o pessoal do Simples Nacional também não entra, porque a negociação já é direta lá. Só para reforçar essa situação. E, novamente, manter os dados da Prefeitura no sistema atualizado, e qualquer dúvida, entrar com os contatos que a gente passou do plantão fiscal. Eu agradeço pela oportunidade. Maravilha, a gente te agradece, está dado o recado. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. Este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí